Por de Deus Já lhe tenho até pedido a morte por caridade Já lhe tenho até pedido a morte por caridade O homem sonha acordar sonhando a vida precoce E desse sonho doirá só acorda quando morre E desse sonho doirá só acorda quando morre Os novos desenvaidecem pelo muito que querem ser São frutos bons que apodrecem mal começam a nascer A vida é uma ribeira caí nele infelizmente Hoje eu vou queira ou não queira Aos trambolhões na corrente Pois vou queira ou não queira Aos trambolhões na corrente Aos trambolhões na corrente